E aí pessoal, beleza? Tô aí direto no site do Mu Coreia e a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Season 18, tá próximo, tá pertinho e é sobre isso tudo aí que a gente vai falar, invadiu aqui o sitezinho e a gente vai trocar essa ideia aí, beleza? Então pessoal, deixa o like aí pra tá ajudando, quem não for inscrito tá se inscrevendo aí no canal, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo e é isso aí, então sem mais delongas, vamos lá. Pra acessar aqui o Mu Coreia, pessoal, é bem fácil, tá? Antes que a galera fique aí, ah William, tentei acessar lá pra ver e tal, não consigo, sempre rola essa dúvida, tá? Então você vem no Google, escreve aqui Mu Coreia, somente isso. Se você clicar direto aqui no site, eu vou mostrar pra vocês abrindo uma nova guia, você vai ver que vai dar um erro, não aceita, né? Aí como que você acessa? Tem dois modos, o modo que eu vou ensinar pra vocês que é o mais fácil e o outro modo é utilizando um VPN, tá? Você utiliza, coloca outra região e consegue estar acessando o site. Agora se for pelo IP normal aqui, nossa, não é possível acessar esse site, tá? Vai dar esse erro aqui. Então, ó, como é que é fácil resolver? Em vez de ir lá, pegar um VPN, por exemplo, eu utilizo a EasyTleg. Então, utilizando a EasyTleg, você consegue, né, acessar aqui já de uma vez só, mas aí tem outros, tá? Tô dando exemplo aqui da EasyTleg, mas você não quer fazer isso e tal, ó. Vamos fechar aqui a nova guia. Você vai clicar em traduzir esta página. Somente isso já entra no site. Então, ó, clicou aqui em traduzir esta página, não vai dar aquele tipo de erro. Ele vai entrar normalmente. Ele demora um pouquinho pra carregar, porque vai ficar puxando a tradução já pra gente, tá? Mas é mais ou menos sobre isso aí. Todo o conteúdo que eu vou falar aqui pra vocês, pessoal, é especulativo, tá? E eu não tenho nenhuma informação a mais, tudo que eu sei aí, puxando aqui no site, igualmente a todo mundo, tá, pessoal? Então, é especulativo, mas pela experiência que eu tenho já, anos jogando no global, entre outras coisas, é mais ou menos, tenho 99% de chance que vai ser mais ou menos na data aí que eu vou falar pra vocês, tá? Então, ó, entrou aqui normalmente. Então, fica aqui na abinha de cima, tá vendo, ó, coreano, português, tradução, né? E você consegue acessar aqui o site normalmente, beleza? Antes de falar, pessoal, até esqueci de um recado rápido. Quem quer utilizar a EasyTleg, tem parceria aqui com o canal. O que a EasyTleg faz? Melhora a sua rota de conexão. Isso aí vai fazer você tomar menos disconnect, o MU vai ficar com o MS mais baixo. Então, isso é muito melhor pra você. Tem três dias de teste gratuito no linkzinho e tem 20% de desconto. E caso você queira comprar no MU Global, WCoins, e é mais barato, mais acessível, tá? Mais baratinho da praça, tem na descrição do vídeo todas as informações, que é o Daniel do Fangames Studio, que é parceria e patrocinador aqui do canal, beleza? Veja lá as informações certinhas, o preço dos coins, entre outras coisas, e tá tudo certo, tá? Tá aí tudo na descrição do vídeo. Bom, dados recados aqui, a página inicial aí do MU Coreia, e a gente vai vir na parte de Nots Patch, tá? Aqui a parte dos Patches. Já abri tudo aqui certinho pra ficar mais fácil. Aqui a página inicial. Então, a gente, no MU Global, está na Season 17, Parte 1, tá? Season 17, Parte 1, acabou de chegar no MU Global. Lembrando que o MU Coreia sempre tá acima, tá? Por exemplo, chegou agora a 17, Parte 1, no MU Coreia, pouco tempo depois, vai pra Season 18. Então, é mais ou menos, assim, entre aspas, uma Season à frente, tá? MU Coreia sempre é uma Season à frente do MU Global, beleza? Então, pra chegar na 17,2, vai demorar seis meses ainda no MU Global. E a 17,2 é a atual aqui no MU Coreia, tá? Ficou meio confuso falando isso tudo aí, mas eu acho que dá pra entender aí, mais ou menos, o que eu tô querendo dizer, né? Atualmente, né, recapitulando, o MU Coreia tá na 17,2 e o MU Global está na Season 17,1, tá? A 17,2, a atualização mais importante, né, até deixei aberto aqui, é a atualização da Elfa, tá? Foi reformulado o personagem, né, o famoso rework, tá? Da Elfa de Agilidade e da Elfa e Energia. Então, tá aqui mostrando, né, todas as mudanças, né, ó. É a história da atualização e renovação das Fadas, ó. A Fada Agressiva, né, a famosa aí, Fada de Agilidade. Aumenta a velocidade de ataque da arma e a velocidade de ataque das estatísticas, tá? Então, a diminuição da velocidade de dedução de durabilidade da arma, a variedade de redução de durabilidade das vestes dos itens do arco do personagem da Fada, ele geralmente é reduzido. Isso aqui, se eu não me engano, é a durabilidade mesmo, né, a dedução que tá aqui. Aí tem a magia nova, né, o Dex Booster, que é uma passiva aí da Elfa. O buff tem duração de 300 segundos, aumenta a própria velocidade de movimento, velocidade de ataque e taxa de sucesso de ataque por um certo período de tempo, tá? Então, isso aqui foi a grande mudança aí na Elfinha, né? Essa passivinha aqui faz o personagem melhorar muito. Fora a magia nova que é em área, né, que é range 7, que é muito bom, que é chovendo flechas e tem essa outra aqui, tiro de foco, tá? Comprando no Christian James também por Milhouds, tá? Habilidade de tiro de foco existente serão alternadas para possibilidades abaixo. Requisito e tal. Beleza, uma single target praticamente é outra em área, tá? É mais ou menos isso aí. Não vou dar muita ênfase, já tem vídeo no canal, já tem vídeo eu testando aí em servidores privates, tá? Tem a parte aqui da Elfa, né? Energia, que ela agora tem buff elemental, né? Tanto de ataque quanto defesa. Então, essas coisas aqui foram as mais relevantes, né? Os shieldzinhos aí da Elfa e tal. Então, são as coisinhas mais relevantes na 17.2, tá? Isso aqui ainda tudo, esse conteúdo vai chegar no mundo global daqui a 6 meses. Lembrando que rolou agora 17.1. Daqui a 6 meses, né? Vai rodar o ano, a gente já tá no mês 9. Aí, 10, 11, 12, janeiro, fevereiro, março. Mais ou menos março. Estourando em abril, chega essa atualização aqui, né? No mundo global da Elfa, tá? Beleza, falei isso tudo, né? Enrolei pra caramba. Vamos pra parte que interessa, que é essa aqui. E essa aqui é a atualização cronológica, né? Do mundo Coreia, tá? Então, aqui a gente tem todos os dados. E é daqui que a gente consegue especular mais ou menos quando que rola a ES1-18. E tá bem na portinha, tá bem perto, tá? A não ser que a WebZen mude toda a sua cronologia. Como eu falei, não deixa de ser um vídeo especulativo por isso. A gente não tem 100% de certeza. Eu não posso dar 100% por conta disso, né? A WebZen pode ter outro planejamento, fazer alguma coisa inovadora e mudar esse cronograma. Mas se a gente puxar aqui essa cronologia, a gente vai se deparar com as seguintes coisas. A 17.2... Deixa eu achar aqui a primeira parte. 17.2, parte 1... Aqui, ó. A primeira parte, primeiro anúncio, né? Que a WebZen do Mucoreia colocou é essa daqui, ó. Temporada 17, parte 2, atualização 1, tá? Ela faz em várias etapinhas, ó. Atualização 1, atualização 2 e atualização aqui também 2, né? Foram duas partes aqui de atualização, beleza. Mas a primeira etapa da 17, parte 2, atualização 1, foi na data de 26 do 4 de 2022. Esse foi o anúncio da nova temporada, tá vendo? Se eu olhar aqui pra trás, ainda é 17, parte 1, ó. Terceira etapa, tá vendo? Então, pessoal, resumo da história. 16 do 4 de 2022. Se a gente rolar seis meses pra frente, né? Aí que é o pulo do gato. Então, ó, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9 e mês 10. Então, seis mesezinhos aí, você já tem aí a especulação da nova season. Então, lembrando, ó. Eu tô gravando esse vídeo agora, caso você esteja vendo depois, na data 15 do 9. Então, praticamente, falta um mês, né? Então, foi dia 26 do 4, o anúncio da season 17, parte 2. Então, praticamente, lá pro dia 20 ao dia 30, tem 99% de chance aí de certeza que vai rolar a season 18, tá? Outra coisa interessante sobre essas seasons, né? Que muita gente ainda não pegou aquele estalo, assim, que a WebZen tá fazendo. Como disse, ela tá repetindo esse cronograma mais ou menos sempre dessa forma. Uma atualização com personagem novo e uma atualização com rework de algum personagem. Então, é. Personagem novo, rework. Personagem novo, rework. E sempre tá batendo dessa forma aqui, pessoal. Deixa eu só abrir uma nova guia. Deixa eu olhar aqui pra trás. Deixa eu botar no 3, que já, já vai ficar melhor pra explicar. Mas, vamos lá. Na season 17, tá? Chegou o... Na season 17, chegou o White Mage e a Lemúria, tá? Foram dois personagens aí de uma vez só, tá? Então, veio dois personagens que é novidade, que não existiam. Aí, depois, né? Isso na 17.1. Na 17.2, veio o rework da Elfa, tá? Aí, o fim aí, já era um personagem existente e foi retrabalhado, né? Feito o rework aí dele. Deixa eu ver aqui a season 16. Aí, isso. Aqui que eu queria chegar. Então, a gente tá tendo sempre esse cronograma que a WebZen tá fazendo, né? Season parte 1. Temporada parte 1. Personagem novo. Parte 2, da mesma temporada. Rework de um personagem. Então, pelo cronograma, a season 18 possivelmente vai vir outro personagem ou outros personagens, como foi feito da última vez, tá? Então, já teve o rework da Elfa. Então, a season 18 tem 99% de chance de vir um personagem novo. E na 18.2, que vai ser daqui a um ano, praticamente do mês 10, só pro mês 10 lá do ano que vem, possa ser que venha outro rework de personagem. Como eu falei, se ela seguir esse mesmo cronograma, vai ser dessa forma. Então, a gente tem grande chance na 18.2, vir aí um rework de algum outro personagem, tá? Pode vir aí um Ranger Fighter da vida. Pode vir uma Grow Lancer, tá? Retrabalhada. Pode vir aí o Dark Lord. Tem muita gente que acha que não, mas o Dark Lord merece muito, né? Um rework, ele em mapas nível alto já não tá... Isso no PVM, tá? Players vs Monsters. Ele já não tá rendendo tanto assim. Tá deixando muito a desejar. Então, são três personagens aí que eu acho que merecem muito esse rework, né? Grow Lancer, Ranger Fighter e Dark Lord. Então, a gente vai ter que esperar praticamente, né? Seguindo esse cronograma, como eu tô falando pra vocês, um ano, bem dizer, aí pra... Pra tá tendo essa retrabalhação aí do personagem. Aqui, a outra aba que eu abri é pra mostrar mais ou menos isso aí que eu falei pra vocês, tá? Aqui, ó. Temporada 15, parte 2, tá? Então, na 15, parte 2, a gente teve aí a renovação do Blade Knight, tá? Nosso famoso guerreiro. Então, ali foi o rework, tá? Na parte 2. Na parte 1... Deixa eu ver se aqui não vai mostrar, né? Só tá... Cadê? 15, parte 3... 15, parte 3... Tem que ir pra nova aba. Deixa eu abrir outra aba aqui pra voltar mais pra trás ainda. Então, na 15.2 teve aí o Blade Knight, né? Na 16.1, ó... Foi a primeira parte aqui da atualização. Teve o Gun Crusher, um personagem inédito. Então, foi como eu falei, ó. Parte 2, rework. Parte 1, personagem novo. Aí, na 17, parte 2, rework do MG, né? Deixa eu voltar aqui pra cá. Cadê, ó? Caramba, tá lá na primeira parte ou não? Desde parte 1... Parte 1, 2... É, tá aqui mesmo. Apesar que aqui é a 3, né? Tá na parte 2 aqui. Não vai mostrar. Mas, enfim, ó. Rework do MG, 16, parte 2, tá? Aí, na season 17, os dois personagens novos, inéditos. E, na 17, parte 2, a elfinha nova, né? Vamos voltar aqui mais pra trás, como eu falei pra vocês. 15, parte 3, parte 2... Ó, a season 15, parte 1, né? Isso antes ainda de tudo que eu falei, ó. Slayer. Então, teve a Slayer. Depois, teve o BK na parte 2. Parte 1, Slayer. Parte 2, BK, tá? Se a gente voltar mais pra trás ainda, ó. Guardião Zona Elite. Deixa eu ver. Renovação, ó, 14, parte 2, tá vendo? A season 14, parte 2. Antes de vir o personagem inédito, a gente teve a renovação, né? O rework da Summoner, tá? Então, a Summoner foi na 14.2. Season 15, Slayer. 15.2, BK. Season 16, Guncrasher. Season 16.2, MG. Entenderam mais ou menos? Então, eu acho que a WebZen, né? Aqui no Mucoré, ela não vai fugir disso e vai continuar mais ou menos nessa pegada. Então, recapitulando tudo que eu falei aí pra vocês, é o seguinte. Mês 10, né? Faltando um mês aí pra frente. Vai ter a Season 18, né? Se ela seguir esse mesmo cronograma aí que eu tô falando pra vocês. E depois de um ano, tá? Aí, em 2023, no mês 10, a gente vai ter o rework aí do próximo personagem. William. Tá, beleza. Mas você não acha que é chato isso, né? A gente tem que esperar um ano, né? Todo ano aí. E com o personagem fraco, né? Como eu mencionei, esses três personagens aí. O Dark Lord, a Graulancer, o Ranger Fighter. Tem que esperar um ano todinho pra ter um rework só. É muito tempo. Eu concordo com vocês, galera. Eu não sei por que a WebZen faz esse tipo de sistema aí tão demorado, né? Ainda mais com personagens que estão fracos. Mas fazer o quê, né? Eu acho péssimo. Eu acho que ela já devia, por exemplo, chegar a Season 18 e inovar-se, né? Saisse de tudo isso aí nesse método que eles estão fazendo. E já reformulasse logo todos os personagens que precisa. Já deixa todos os personagens aí legais de uma vez só. E depois só lancem personagens inéditos. Tá tudo trabalhadinho, tudo bonitinho aí no game, tá? Então é isso, pessoal. Era isso aí que eu queria falar pra vocês. Tá uma portinha aí da nova Season. Assim que mostrar aqui no Coreia as novidades, eu já vou vir aqui fazer um vídeo aí pra vocês, né? Nos Musprivates já sai muito rápido a atualização. Então eu já vou pegar. Aí já tô esquematizando aí com um amigo meu que é administrador de game. Ele já tá também ali certeiro. Pra assim que lançar o game, né? A Season 18 ele já vai fazer aí no servidor dele. E eu já vou conseguir fazer uns testes, tá? Tão exclusivos aí. Então lançou no Musprivate, né? Lá na IGCN. Rapidinho eu já faço um vídeo aí. Se tiver realmente personagem novo. Enfim, o que tiver de novidade eu já vou conseguir mostrar pra vocês. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. O que que acham que vai vir de novidade, né? Pô, eu acho que vai vir realmente um personagem novo. Ou dois personagens novos. Enfim, deixa aí no comentário tudo que vocês acham que vai rolar aí mês que vem. Beleza? Então até a próxima, pessoal. Falou, fui, até! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.